Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Teve uma decisão bomba no STF. Gente, vamos lá. A maior revisão de aposentadoria de todos os tempos está rolando no STF. Está pior do que novela mexicana. Eu vejo um monte de bobão falar do 14º, da dificuldade aí, mas eu vou te falar, a revisão da vida toda está uma novela muito mais complicada do que o 14º. E é sobre isso que a gente vai falar com você. Revisão da vida toda. Tem gente que nessa revisão da vida toda pode chegar a pegar 300 mil reais de restituição. É muita, muita grana. Mas tem muita gente me perguntando como que está essa tal de revisão da vida toda. Deixa eu só te explicar o que é para que você entenda, tá? Aí eu vou te explicar como é que está. E o que foi essa decisão bomba, essa decisão reviravolta que aconteceu lá no STF. Você vai começar até a gostar, tá? De entender, né? Porque a enrolação ninguém gosta, né? Vamos lá. O que é a revisão da vida toda? Presta atenção. Lembra que em 1994 criaram o Plano Real? Então, para poder converter a moeda ia dar muito trabalho. E olha a ideia brilhante, só que não, que o INSS teve. Vamos fazer o seguinte. Eu vou calcular agora só com base no que você contribui de 94 para frente. De 94 para trás, eu vou ignorar. Fingir que não existe, tá? Só que aí gerou um problemão para um monte de gente. Presta atenção. Imagina uma situação de uma pessoa que antes tinha um salário bom, salário gordo, era um bancário, era um funcionário do estatal e ganhava bem pra caramba. Depois de 1994, ele começou a ter um salário bem pequeno. Talvez até montou seu negócio e contribuiu só sobre um salário. O problema é que o INSS só calculou com base no que foi depois de 1994. Aí é o problema. Aí é que mora o problema. Então, imagina, o cara que contribuía sobre 10 salários antes de 1994. Depois de 1994, ele contribuiu só sobre um. Na hora de aposentar, ele aposentou sobre um salário mínimo. É isso aí, pequeno campainho. Então, a revisão da vida toda é você entrar na justiça pedindo que fosse calculado todo o período. Ou seja, não, eu quero que calcule o período que eu contribuí antes de 94. Ah, mas tem que converter. Problema seu, INSS. Não vai me roubar por preguiça. É mais ou menos isso. Deu pra entender? Agora vamos entender o que que tá acontecendo. Vamos lá. Vamos brincar aqui um pouquinho, tá? Esses aqui, tá? São os supremos deuses do Olimpo, chamado Ministros do STF. Tá? Cada um desses aqui tem que dar um votinho, tá? Um voto pra definir se a revisão da vida toda é plausível ou não. E eles já votaram. É, já votaram. Mas... A novela ainda continua, não teve fim, não. Vamos lá que eu vou te explicar cada detalhe. Todos esses aqui que eu mostrei pra vocês, que você tá vendo aqui, com exceção do baixinho de óculos aqui, tá? Quem tá vendo o baixinho de óculos aqui, ó. O último aqui do cantinho, ó. Aqui de roxo. Os dois de roxo, tá vendo? Com exceção desse último, ele ainda não era o ministro do STF quando teve o primeiro julgamento, tá? Era um outro que estava aqui. Era esse aqui, ó. Esse senhorzinho, gente boa, com cara de gente boa. Seu nome é Marco Aurélio. Acontece que o Marco Aurélio era o relator da revisão da vida toda. Ela é ele que definiu. Fez o relatório ali e falou, ó. A revisão da vida toda é justa, tem que ser paga. E a gente precisa disso, tá? E aí, todo mundo votou. Lembra que o baixinho de óculos aqui não tava. Todo mundo votou e sobrou na mão desse carequinha aqui pra defender. Ou pra julgar sim ou não. Tava 5x5. E esse aqui era o cara que ia definir. Esse aqui é o vulgo xandão senhor Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes resolveu votar a favor do povo. Foi bom, gente. Foi bonito. Resolveu votar a favor do povo. E o aposentado ganhou. Mas não lembrou. Aí, ele ganhou. Teve a votação. Aí apareceu um outro aqui indicado pelo Bolsonaro. Que é esse camarada aqui, tá? Deixa eu colocar aqui pra que você possa ver, tá? Vem cá. É o Nunes Marques, tá? O Nunes Marques. O Nunes Marques, que apareceu de última hora. E eu queria estar olhando nos olhos de vocês pra votar. Então, eu quero que faça tudo de novo. Zera tudo. Eu quero que comece de novo. E começando de novo, eu quero que zera e nós vamos votar presencialmente. Então, presta atenção. Teve o julgamento virtual, é a D. E ele falou que não queria. Então, ele queria a votação, o julgamento presencial. Todo mundo ali dentro do STF pra julgar junto, tá? Mas não é porque ele queria uma certa segurança. Não é nada disso. Não é nada disso. É um plano do governo. Foi uma articulação. Sabe por quê? Como o nosso querido Marco Aurélio aposentou, e ele foi o relator. Ele foi o cara que votou a favor do aposentado e aposentou. Quem que seria o relator no lugar dele? O Andrezinho. O André Mendonça. O baixinho de óculos, tá? E esse aqui, aqui ia ser o relator. E adivinha quem nomeou ele? Sim, Bolsonaro, meu pequeno gafanhoto. Então, foi uma jogada do Nunes Marques e do André Mendonça pra poder reverter isso aí a favor do governo e ferrar o povo brasileiro. É simples assim, tá? Só que aí, ele não esperava por uma coisa que foi bonito de se ver. Vamos lá. Tá vendo essa turma toda aqui? Com exceção desses dois roxinhos aqui, ó. Então, todo mundo falou, não, meu amigo. Não é assim, não. Não vai passar rasteira na gente, não. Nós vamos determinar o seguinte. E aqui é onde entra o pulo do gato. Eles falaram, olha, mesmo que o julgamento tenha sido virtual, o voto do gente boa lá que se aposentou, que é o Marco Aurélio, vai ter que valer. Afinal, se a gente eliminar o voto dele, a gente tá tirando a soberania dele, que era um ministro do STF. Então, não, meu amigo. Não vai dar pra substituir o relator. O voto dele vale e o relatório dele vale. E eu te digo mais, tem coisa boa. Tem gente aqui que ficou com raiva da jogada dos dois roxinhos aqui e querem, querem mudar o voto. Teve gente que votou contra o aposentado. E eu posso citar, por exemplo, o senhor Toffoli aqui, que já disse que vai mudar o voto. E vai votar a favor do aposentado agora. Só de raiva dessa jogada que aconteceu. Então, a grande notícia que eu trago pra você é... A coisa pode mudar de novo a favor do aposentado. E, meu amigo, já se prepara, vai se organizando. Se você não deu entrada ainda, se organiza pra entrar. É uma bolada que você pode receber. Se você tinha salários melhores antes de 1994, pode ser que o seu salário pule de um salário mínimo para o teto do INSS. Pegue aí 200 até 300 mil de atrasado. É um dinheiro que o governo te roubou. Então, você tem que fazer justo ao que é seu por direito. É assim que eu penso. Então, presta atenção. Você tem que ter aposentado há, no máximo, 10 anos. Se você se aposentou há mais de 10 anos, descarta. Você já perdeu, caiu no conto do vigário, o governo te passou a perna. Mas, se não tem mais de 10 anos, se organiza aí. Tá bom? Olha só. Foi um jeito diferente que eu tive pra contar a história aqui, pra que você possa entender. É lógico, eu poderia ter usado termos mais jurídicos, mas eu não quis. Eu quis contar a história de uma forma que você entenda. E foi isso que aconteceu. Uma turma julgou, ganhou por um voto de diferença. Veio um e quis reverter tudo isso, alegando que não dava pra ser virtual. Mas foi com uma jogada armada pra ganhar em favor do governo. É um verdadeiro jogo de xadrez, uma verdadeira novela mexicana. E aí, os outros não gostaram da história e falaram, nananina não. Podemos até julgar de novo. Mas o voto de quem já julgou e aposentou, você não tira. Tá bom? Gostou? Você vai curtir. Compartilha pra todo aposentado, pra que ele saiba a malandragem que o governo, através do STF, dos seus dois indicados, estão preparando contra você, que é aposentado e pensionista. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.